Zéque, tu és da onde? América do Verde. Calheita, sou Miguel. A nós é bom? Ida, Ina, Kakrebaí, Ida, Ina, Kakrebaí, Ida, Ina, Kakrebaí, Nisha, familia, pata. Ida, Ina, Kakrebaí, Ida, Ina, Kakrebaí, Ida, Ina, Kakrebaí, In un sonho para realizar. Ida, Ina, Kakrebaí, Ida, Ina, Kakrebaí, Ida, Ina, Kakrebaí, Nisha, casa, pata. Immigration, Newtown papel, Immigration, Entretrabagio, Immigration, Newtown papel, Immigration, Ina, Kakrebaí, Saabediak Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E aí 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 E aí